A gente veio tomar café, né? Vamos ver o que que tem de café da manhã. Tem fruta, Miguel. Tem banana. Ó, tem uma coisa muito quente aqui. O que é isso? Não sei. Ah, é o waifu. Waifu? Vamos ver o que mais que tem, Miguel. Temos molhos. Ketchup. Salada, queijo. O que é isso? Água. Leite, ó. Água? Tem bolinhos. Sim. A primeira vez que ele tá comendo sucrilhos assim, ó. Será que é gostoso? Gostoso, Miguel? Come. Achamos uma maçã. Maçãzinha, né? E agora estamos indo para Orlando. Agora estamos parados aqui. Mais de uma hora. No trânsito. No trânsito. Quem disse que em Miami não tem trânsito, gente? Olha isso. Não vai, só uma hora que estamos aqui. Não anda. A outra tá livre, ó. E aí, a gente não sabe o que que é. Se é acidente, se é polícia. Daí a gente fica só babando nos carrão que tem. Nos carrão, nos caminhão. Gente, tem uns caminhão muito doidos aqui. E aqui as placas são muito diferentes. Você pode colocar qualquer coisinha. Daí tinha uma bem bonitinha ali com o coraçãozinho. Escreto o nome. Olha o caminhão da Viguel. Olha o caminhão, Miguel. Olha o caminhão. Miguel acabou de acordar. Olha o tamanho desse caminhão, gente. Olha o caminhãozinho, cara. Olha isso. Essa pista aí tá cheia de caminhão. Olha lá. E na frente tem um Starbucks. A gente vai tentar parar. É, vamos ter que parar ali. Porque eu tava dando uma olhada no GPS. Não tem mais nada. Não? Não. E a gente tem muito motor home. A gente vê passando ali do outro lado. Nossa, um gigantesco aqui. Um trailer muito bom. Com o carro atrás. Muito legal. Vim aqui, ó. Isso aqui é que nem Fusca no Brasil, gente. É tudo que eu tô do lado. Mamãe. Oi, mamãe. Olha o carrão, hein. Olha o carrão. O carro. Você tá vendo? Olha como ele tá largado. É. Carro, 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 carro. Carro, 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 carro. Ah, ah. É, 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 é. Quem tá feliz? Eu! O negócio foi feio, gente. O motivo do trânsito. Agora temos uma parada aqui no posto. E tem uma fonte de um hotel. Olha o Miguel. Todo molhado. Mostra aqui o que você fez. Se molhou inteiro. Não. É. Você brincou na água? Não. Agora vamos lá comer? Sim? Então vamos. Tá bom, papai. Aí ali na frente tem um... Tem um donut? Donut. Donut. Donut não sei o quê. Deixa eu ver o nome. Pera aí. Aí ali é o posto, ó. Olha o carrinho que tá vindo ali. Ele deu oito. A cabeça toda molhada. Vai, vai. Ai, ai, caiu. O chão é lava, Miguel. Não pode pisar no chão. Não pode pisar no chão. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Ai. Pode pisar no chão. É lava. O chão é lava. Ai, corre. Isso. Não pode pisar no chão. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ixi. E agora? Ai, ai, ai. E agora? Ai, caiu. Esse aqui, ó. Ducking donuts. Donuts. Tem uma mesinha aqui fora, mas está um calor de 30 graus. Acho que tá mais, né? Tá mais. 24 horas. Ai, que bom. Tem wi-fi. Vamos ver. Eu também não. Deve ser tipo uma... Sei lá. Olha lá, tem bacon. Tem no colo. Vem. Pegamos aqui um que tem queijo, o pãozinho e frango, né? Frango empanado. Frango empanado. E aí esse aqui pro Miguel. Pãozinho e ovo. Ele adora ovo. Suco e água. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ali tem um monte de donuts doces. Olha só. E eu quero ir lá. Eu quero aquele rosinha ali, ó. Hum, deve ser bom, hein, amor. Ali, gente, eles não foram bons atendentes não, viu? Não, eu nem quis comprar mais coisas. Eles não gostaram da gente. Agora eu vim aqui no mercadinho do lado pra ir comprar um chocolate. Eu fui lá pedir outro donut. Tipo, ficou com uma cara de puta pra mim. Só porque eu tava apontando pro negócio e não sabia falar, vai. Agora a gente veio aqui na lanchonetezinha pra ver se tem algum doce. Ó, tem donuts aqui também, ó. Tem donuts aqui também. Tá. Vamos ver se é que eles vão ser mais simpáticos com a gente. Olha, tem tudo aqui, ó. Cabo. Ah, amor, vamos ver se não tem o adaptador aqui. Ah, não. Porque a bateria da minha câmera tá acabando, a do celular a gente só tá carregando no carro, porque aqui é dois palitinhos. E daí? 14 dólares? É, não. Não, tem que ser só o adaptador. E o Dali, ele foi super simpático, gente. Ele até contou as moedinhas pra gente. A gente não sabe. Tem uma moeda que ele não tem o número. E aí ele falou que era 25. 25, não esquece. E aí a gente colocou a cobertinha do Miguel ali na janela que o som tava batendo bem nele, né, meu anjo? Tá comendo maçã. Ele viu a maçã, gente. Olha aqui. Eu mostrei a maçã pro cara, ele vai comer a maçã. Ele faz... Zipo. Que isso? Agora a gente vai de novo pegar a estrada. Minha bateria está acabando. Don't enter. É. Não é pra mim entrar por aqui. Não entre. Mas você não vai entrar, você vai sair. Não, mas eu não posso passar aqui. A trabalheira, gente do céu. Tá difícil isso. É o primeiro dia ainda. Tá aprendendo. Nossa, a gente tá dando muitas e muitas voltas pra garantir o tempo. Olha lá, onde o caminhão vai sair. Não, é aqui, ó. Sente que você vai entrar no drive do... Meu Deus, olha que tá gostando. É, porque daí o drive é de um lado e o estacionamento é do outro. Aprendemos. Aqui... Aqui... Tem até semáforo pra sair daqui, ó. Ah, tá. Aprendeu, manganão. Eu não aprendo. Comprei um chocolate de caramelo. Muito doido. Bem diferente. É gostoso ou é ruim? Hum. É um chocolate mais suave. Não um chocolate enjoativo, assim. Esse aqui, ó. Então, mas eu comi... Osmar recomenda chocolate. É. E não é... E tem, tipo, tinha chocolate lá que já tem no Brasil pra comprar, entendeu? Eu falei, ó. Eu quero comprar um que não tenha. Que eu nunca vi na minha vida. Então, é esse aqui. Ele tá com essa agora. Tudo que ele vê é diferente, ele quer comprar. Ah, é bom. Até a hora que ele se der mal, aí eu quero ver. Né? Tá brincando com o seu carrinho, amor. Lindo. Gente do céu. Minha bateria tá acabando. Vou gravar o que eu consegui hoje. Porque não achamos adaptador. E aí, estamos assim, na loucura aqui. Porque a tomada daqui é diferente. Mas, queria dar uma dica pra vocês. Comprem muita água no Walmart. Porque pagamos 2 dólares em uma garrafinha de água. Se eu parar de falar, gente, é porque acabou a bateria. E a gente não achou o adaptador. E aí, cadê a geladeira, amor? Pra eu mostrar correndo. Compramos muitas águas por 3 dólares. Olha isso. Ostentação de água. Ostentação de água. 3 dólares no Walmart isso aqui, gente. Isso aqui, Hot Wheels, 50 centavos de dólar. Vocês têm noção? Então é isso, gente. A gente tá pirando aqui. E olha só. Já tem uma blusa com Orlando. Orlando, Orlando. Estamos, estamos se matando aqui pra falar inglês, gente. Tem gente que falou que meu dinheiro ia acabar primeiro. Só que eu não comprei nada ainda. Ela vai acabar primeiro. Mas você tá pelado. Eu tô de roupa. Então tá valendo. Ela é pelada. Eu tenho todo o dinheiro meu ainda. Ela vai gastar tudo. Vai gastar tudo. Eu vi essa. Ela vai gastar tudo. Vai vir pedir dinheiro pra mim. Eu vou falar, não, é meu. O Miguel que tá aproveitando. É o Miguel. O Miguel tá aproveitando tudo, gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vlog aqui em Miami. Amanhã eu faço o tour aqui do quarto do hotel pra vocês. Não, é Orlando, amor. O que é? O blog em Orlando.